Mais uma semana de férias de Leão, agora com a cidade de Sporting a fazer parte dos planos de diversão diária dos pequenos Leões entre os 6 e os 14 anos. Pequenos atletas que têm oportunidade de experimentar as diferentes modalidades do Sporting Clube de Portugal e que também são surpreendidos por figuras de destaque do universo verde e branco. O balanço mais uma vez é muito positivo, esgotámos toda a edição, esta semana também tivemos esgotados, portanto tem sido muito positivo, as crianças têm adorado os desportos que têm praticado aqui, os pais têm dado um feedback muito positivo também, por isso eu acho que esta edição está a ser um sucesso mais uma vez. Viemos estrear a cidade de Sporting, portanto hoje estamos a ter basquete, durante toda a semana fizemos atletismo, ginástica, tivemos a figura de Sporting, tivemos com o co-atleta Carlos Roesga do handball, portanto tem sido muito produtivo. Temos sempre a medição de temperatura regular todos os dias, o uso de máscara é obrigatório, tirando nas atividades desportivas onde o uso de máscara não é recomendado, de resto estamos sempre isolados de toda a gente, os sítios onde estamos cumprem todas as normas e regras de saúde e segurança, portanto é no fundo isto que temos feito para contornar esta pandemia. Os irmãos Santiago e Tomás não se largam, nem em tempo de férias. A participação nas atividades leoninas está a correr de feição para os dois leões que partilham a paixão pelo futebol. Santiago, como é que estão a ser aqui as férias de leão? Estão boas. O que é que estás a gostar mais? Estou a gostar mais do básico que nós estamos a fazer agora. E de todas as atividades que fizeste a semana passada e esta semana, esta é a preferida? Não, era ir à academia e a outra era jogar futebol. Porque tu saiste bem a jogar futebol, não é? É o que queres ser quando fores grande? Sim. Tomás, estás aí envergonhado e tu, o que é que tens gostado mais? Do futebol. Futebol também? Também queres ser futebolista quando fores grande? Sim. E esta atividade aqui do básico, é que também estás a gostar? Sim. Olha, e o que é que é melhor destas férias todas, para além do básico e do futebol, é estar com o humano aqui de férias? Sim. Francisco Serafim não escondeu o entusiasmo por estar de volta às férias de leão, ele que é a alma da festa e que ficou apaixonado pelo reib. Francisco, que estás a gostar aqui das férias, qual é a maior diferença destas para as outras em que tu já participaste? Porque estas são muito mais divertidas e muito mais malucas, como eu gosto. Olha, qual foi a tua atividade preferida até agora? Rabi. Já tinhas experimentado? Não? Já. E o que é que é o mais fixe do rabi e o mais difícil também? Placagens que eu fiz ontem a um amigo meu e depois passar por todos sem eles nos agarrarem. Olha, e esta atividade aqui do básquete, já tinhas vindo aqui ver este novo campo que há aqui? E o que é que achas? Acho que é giro. E que outra, olha, para além do reib, que foi a atividade que tu gostaste mais até agora, que outras atividades é que vocês têm feito? Fizemos futebol, depois fizemos, depois nós conhecemos mais um jogador de handball, que é o Carlos Roesga, e depois praticámos hockey em patins e muitas mais coisas. Olha, conhecer o jogador e gostaste de conhecê-lo? Sim. É diferente do que ver a jogar, não é? Sim, é muito diferente. Olha, e este é o teu último dia destas Feiras de Leão, ou ainda vais voltar? É, é o último dia. Só para o próximo ano, mas eu ainda vou estar aqui, no próximo ano, mas eu vou voltar. Tomás Cardoso é mais uma estreia nestas Feiras Leoninas, e com a semana a terminar, já pensa em voltar para uma próxima experiência. Estou à dura. Olha, qual foi a tua atividade favorita até agora? Futebol, acho que foi. O que é que vocês fizeram nessa atividade de futebol? Foram à academia, não foi? Fomos, sim, fomos à academia. Quer-te explicar um bocadinho como é que foi esse dia na academia? Foi? Posso, sim. Nós fomos à academia e mostraram-nos os sítios onde eles treinavam. E depois nós fomos jogar para um campo lá na frente. Olha, e qual é a posição em que tu gostas mais de jogar? Já disseste que queres ser futebolista quando foste grande. Atacante, acho. Sim, eu gosto mais de atacante. Porquê? É porque és tu que marcas os gols na baliza? Eu gosto de marcar gols, sim. Não gosto muito de ser guarda-reiros. Não gosto muito. Olha, e que outras atividades é que gostaste? Ou estou aqui no básico, já tinhas vindo aqui a este campo novo do básico? Não, nunca vim aqui, mas... E estás a gostar desta atividade? Tu? Tu. Ouvi dizer que tu és assim muito suportinguista desde que nasceste, não é? Sim. Porquê que gostas mais no suporting? Tudo. Olha, este é o teu último dia aqui nas férias ou ainda vais ficar mais uma semana? É o último dia nas férias. Estás triste por ir embora? Estou. Estou. E deste muitos amigos? Sim. Mais uma edição de Férias de Leão com selo Sporting Club de Portugal. A decorrer entre os dias 12 de julho e 27 de agosto, as atividades leoninas contam com os pequenos leões entre as 9 horas da manhã e as 18 horas da tarde. Tchau. Obrigado.